Hey mano, preciso de ajuda, me dá uma força De novo eu tô aqui, fazendo papel de trouxa O que é que foi meu mano? O que é que tá pegando? É por causa daquela mina mesmo que cê tá chorando Foi mó fita errada que ela aprontou comigo Esse tempo todo parça ela tava me iludindo Velho eu te falei, eu sempre te avisando Enquanto cê defendia, ela tava te enganando Como é que você sabe se eu nem te falei ainda? Ah véi, fica suave, nem liga pra essas fitas Não troca de assunto, me fala como sabia Só acabei de descobrir que a minha mina me traía Meu parça me perdoa, juro que foi sem querer Ela me falou que já não estava mais com você Mesmo se eu não estivesse, tá na cara Dá pra ver que eu fui um trouxa o tempo todo Confiando em você Amigo me desculpa, eu não tive a intenção Não teve? Me diz porque pegou minha mina então Ela tava dando mole, sei que é mó ideia errada Mas três horas da manhã ela apareceu lá em casa Parça na real, eu não tô acreditando Sempre te chamei de irmão, tava sempre te apoiando Eu não sei quem é pior, se é ela ou é você Mas pode ter certeza que eu não vou pagar pra ver Mano eu tô ligado que você tá chateado Nessa história meu parceiro, assumo que eu tô errado Mas você é meu irmão, meu amigo de verdade Eu te peço por favor, não destrói nossa amizade Mano tô achando que você se confundiu Não destrói nossa amizade Foi você quem destruiu aquela mina É o de menos, mulher não falta no mundo Amigo igual eu fui, tu não acha mas eu juro Amigo por favor, se não falar comigo Eu te peço desculpa Não me chama mais de amigo Fiz tanto por você, confiei, te ajudei E no fim das contas olha só tudo que eu ganhei Irmão de verdade, eu tô arrependido Também me arrependo, fui amigo de um lixo Vê se tenta se lembrar quantas vezes te ajudei Olha eu também fiz o mesmo, mas nunca te apunhalei Então vai ser isso mesmo Mano agora já é tarde Vai fazer isso comigo Cala a boca seu covarde, tu pegou a minha mina E diz que não foi culpa sua Agora é fácil né, depois que inventaram a desculpa Você não merecia isso, mano eu fui mau vacilão Peguei sua confiança e depois joguei no chão Te entendo brother, no seu lugar faria o mesmo Essa grande decepção, eu também sinto peso Eu vim fazer o cortadinho só pra eu ficar com dó Eu esperava de você uma atitude bem melhor Eu não tô fazendo cena, não quero ser o coitado Já disse e assumi que nessa história eu tô errado Por tudo que aconteceu Te peço pra perdoar, eu te prometo Depois dessa nunca mais irei errar E se me der essa chance, você não vai se arrepender Me perdoa se um dia já com o importante pra você Perdoar, eu te perdoo, mas não olha na minha cara Vai ver que amigo igual eu fui Hoje é coisa rara, mas valeu Finalmente vejo quem é de verdade Até posso, mas não quero dar outra oportunidade Você na minha vida já nem faço questão Me ensinou perfeitamente o que é decepção Coloquei minha mão no fogo e acabei me queimando Hoje eu entendo que tenho que confiar desconfiando Salve, salve família Bom família, hoje eu trouxe aqui no canal Jay Drake, que muitos de vocês Demanda salve mano Salve família Salve, salve família Hoje eu trouxe aqui no canal Jay Drake, Richard Woods Mano, manda um salve aí, faz uma divulgação de você mesmo pro pessoal Enquanto eu vou ficar fazendo uma dancinha escuta aqui de curso Salve família Então, se vocês gostarem da música aqui Se inscreve no meu canal também tem música parecida E é isso aí, é nóis Bom família, espero que vocês tenham curtido essa música Que vocês tenham gostado Já quero deixar claro que a gente tá interpretando dois personagens Um amigo que pegou a mina do outro Ele não é talarico, gente Não, não gente, não Só que eu pensei Espero que vocês tenham gostado Quando a gente fez a música, a gente Calma aí que o Babel aqui tá zoado Quando a gente fez a música, a gente pensou Pô mano, o pessoal vai ficar achando que a história é com nós Tá cagado meu cabelo Mas enfim E eu acho que muitos de vocês já passaram isso Pelo menos uma vez na vida de um amigo Ou de um amigo aí em cima da sua crush Do seu crush Ou você fica meio desconfiado, tá ligado? Só que nessa história, ele nem imaginava que o amigo dele tinha pego a mina dele Mano Ele foi pedir um conselho Que tomou no cheiroso Um desconselho de amor Isso é louco, mano Se vocês gostaram, mano A gente tá muito tempo tentando fazer essa música juntos E como ele mora longe Ou... Na verdade ele mora aqui em São Paulo Só que a nossa agenda é muito corrida Então nunca batia Raparigo do carro! E dessa vez a gente conseguiu tá fazendo essa música Espero que vocês tenham curtido, mano Foi muito, mano Fala sério Foi muito louco E se vocês gostaram Por favor, família Deixa seu like aqui embaixo Se você é fã do Jay Drake Comenta aqui o que você achou dele estar no nosso canal Que eu trago ele aqui E é isso Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo à família Mello Beijo no coração Não deixa de acessar o canal dele O link do canal dele tá aqui na descrição Beleza? Vai lá Tem umas músicas muito loucas no canal dele Principalmente uma nova Que eu não queria falar não Mas o nome da música é só Não tô bem Mano Cê chora Mano, mano Cê chora A música tá show Tá incrível Vai lá Dá uma olhadinha no canal dele Que vocês vão gostar Tenho certeza, beleza? Beijo no coração Que vocês tudo Tamo junto Falou! Não, mas que é Não, mas que é Tipo Ele tá me ligando Isso Assim Tá bom? blemos Obrigado.